Olá pessoal, tudo bem? Como vocês viram aí, hoje foi uma manhã de hospital, uma manhã de fazer exame, e ir ver médico, e rematar a consulta, e aquela loucurada toda, está um frio aqui, está muito frio gente, eu não sei o que está acontecendo, mas está esfriando, e está esse tempo de chuvinha e tal, bem bom de estar na cama né, mas aqui ó, vou aproveitar para falar para vocês, como que foi meu exame hoje, era um exame que eu nunca nem tinha escutado falar, vou deixar o nome dele aí para vocês, vi algumas pessoas falar sobre o exame, umas falaram que era terrível, outras falaram que era bem de boa, então eu vou dizer aqui o meu relato para vocês, o que eu achei tá, é terrível o exame tá, gente é choque, que eles dão na perna inteira, e é tipo choque de tomada tá, até pior, então assim parece que eu fui lá e botei a perna na tomada, e comecei a levar choque, colocaram duas plaquinhas de ferro na minha perna, no meu pé, e deram choque, depois eles tiraram aquelas plaquinhas, colocaram no lugar onde eu falava que mais eu sentia dor, e aí assim foi indo sabe, colocaram atrás da perna, em cima da coxa, aí por último eles pediram para mim forçar bem a perna sabe, colocaram uma agulha bem no nervo assim, em cima do músculo, e depois embaixo, e aí deram um choque mais forte ainda, então assim, quem fala que isso aí é bem de boa, ai não é gente, sério, é bem complicado sabe, e é isso, a gente foi lá, tá chovendo bastante aqui, e o meu tratamento tá assim né gente, tá um pouco o médico fala uma coisa, outro pouco o médico fala outra, então não tem muito, acho que eu vou conseguir falar melhor para vocês tudo o que vai acontecer, quando eu tiver minha consulta com o oncologista e ele quiser certinho né, o que que é que tá acontecendo, o que que não tá, e quais vão ser os próximos passos, tá bom? então já levei a Fifi na escola hoje, já dei uma organizada aqui na casa, acho que é mais, a Alice tá mil pelo Brasil, só que como tá chovendo bastante, a gente não tem muita coisa para fazer né, porque tá chovendo bastante né Alice, mas nós vamos fazer alguma coisa, vamos brincar de alguma coisa, o que tu quer brincar? Eu quero brincar de papá, de papá? Vou ficar na coxinha lá Tá, pega tua coxinha então, vamos brincar E assim né, eu vejo bastante, eu vejo todos, quase todos, não vou dizer que eu leio todos os comentários, mas uma boa parte eu consigo ler assim, e de novo né, sério, muito obrigada, eu tenho várias histórias, tem muitas histórias de vocês que realmente é inspiração assim né, eu tenho feito essas orações no meio dia, já falei para vocês, e isso tem aumentado muito a minha fé né, porque não é fácil né gente, essas coisas assim, de ficar para lá e para cá, E agora que eu me lembrei, que eu tô cheio de roupa na máquina para estender, já arrumou aí tuas panelas? Hum? Sim? Mas eu não tô encontrando as panelas Tu não tá encontrando o resto? Vê lá nos teus brinquedos lá no quarto Eu não vou ver Tu não vai ver? Não, porque eu não tenho o copinho, o outro copinho né gente? Tá, mãe só vai estender a roupa daí, nós vamos brincar, tá bom? Bate aí Não Ah, por favor Não Por quê? Porque eu não deixo Tu não deixa? Não Ai, tu quer brincar agora? Tu quer ir no banheiro fazer xixi? Faz tempo que nós não fazemos xixi Mas não quer não Não quer? Não Hum, eu vou chorar Vai chorar Ai Cuidado, ela vai segurar? Ela tá segurando? Não, eu vou chorar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Graças a Deus Uma secadora, uma secadora, desculpa Porque, gente, aqui no apartamento, a gente não tem espaço muito, embora a gente tenha a varanda lá na frente, eu não tenho muito espaço pra estar estendendo roupa né? E ai, acaba também que se o vento vem de frente, eu não posso estender nada lá, nada, porque molha tudo Então, acaba que eu ficando dentro de casa com um monte de roupa molhada, né? Então, é complicado, é complicado, eu vou ter que comprar nem que seja aquelas menorzinha, porque aqui também não tem um espaço pra colocar mais uma máquina aqui, então tem que pegar uma máquina menor mesmo E ai, Alice, você achou a sua torneira? Não Não achou? Onde será que foi parar a sua torneira? Não sei Vamos lá, Alice, a minha roupa com a mãe? Bota o teu tênis pra nós ir lá Ai, eu tô brincando aqui contigo Tu vai fazer uma sopinha? Hum, que gostoso Não, tá quente Ai, desculpa, tá quente Ai, meu Deus Então, esfria pra mim, neném Por favor Esfria pra mim Vou pegar um copo Tu vai pegar um copo? Sim, eu vou ter Mas tem um pratinho aqui Ah, tem um copinho ali atrás, moça Filha Aqui, ó, tem um copinho Serve aquele copinho que eu tomo aqui Mas eu tenho que pegar um também Tem que pegar um também? Hum Pega lá, então Mas eu tenho que pegar um copinho Hum Agora eu tenho que pegar um copinho Não, não achou nem copinho Aí tu trouxe tudo isso Ah, tá, entendi Tem uma bonequinha aqui Tem uma bonequinha aí? Hum Pra gente brincar Entendi Entendi Eu vou achar minha amiga E eu não tenho salada Não? Não Tá, essa aqui quem é? Minha filha? Hum Ai, minha filha é uma bailarina Hum Ai, que linda, minha filha Filha Ah, ela tem uma saia Hã? Tem uma saia Ela tem uma saia Que bonita a saia dela, né? Hum Toda brilhosa Toda brilhosa Com brilho Com brilho? Hum Ai, que linda a tua boneca Olha, minha filha Tem uma saia Tô fofo a sua É? Nossa Que brilho Que brilho Que bonita a tua boneca Ela é a tua filha Ela é a minha filha? Hum Ela vai chorar Ai, por que que ela vai chorar? Porque se você não forcar ela Ela vai chorar Tá, mas eu já vou pegar ela Pera aí Me dá ela aqui, minha filha Ai, meu Deus Minha filha Hum Tu vai fazer comida pra minha filha? Vai Faz? Faz? Faz 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 Tá grande essa franga tua, né? É É? Sim E é isso, né? Quando tu é mãe Tu tem que se dividir Entre dobrar a roupa E brincar com as crianças Hum Né, Alice? Hum Tá fazendo comidinha com as tuas filhas? Hum Eu vou jogar ela na piscina Tu vai o quê? Jogar ela na piscina Tu vai jogar ela na piscina? Hum Coitadinha da tua filha Porque Ela tá na piscina Ela vai sempre Hum Vai Aqui Tchau 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 Aproveitei pra vir tomar meu café Alice também está aqui tomando o cafezinho dela da tarde e olha e assim, Alice me acompanha no cafezinho, viu? Ela adora um café preto, né Alice? Sim, me dá um café preto Só um pouquinho Tá, espera Então foi isso, queria finalizar esse vídeo de hoje aqui pra vocês eu até fiz uma caixinha lá no Instagram pra conversar com vocês, né? Então a gente me perguntou como é que estava a questão da minha perna como é que estava a questão das dores eu não postei vídeo na segunda-feira então eu já respondi por lá também mas só pra reforçar aqui já está tudo sendo encaminhado infelizmente agora a gente volta ao início porque o médico já falou pra mim que na hora do exame hoje, né? Que não não tinha nada no meu nervo tá tudo correspondendo conforme tem que ser os músculos da perna então provavelmente não tenha nada ali, né? Então agora o que será, né? Causa da dor então é isso aí voltamos ao saco zero, né? E aí vamos ver agora as próximas consultas como que vai ser o que os médicos vão falar pra ver, né? Quais serão os próximos passos já tenho a consulta então já a minha já está agendada lá com o especialista pra ver o que ele vai dizer, né? Oi Tá bom pra ver o que ele vai dizer em questão disso, né? O meu urologista não vai fazer então cirurgia do dreno por conta da questão, né? que aumentou um pouquinho ali aquela bolinha da virilha então agora vamos ver, né? Próxima consulta com o oncologista é agora no final do mês pra ver o que ele vai me dizer referente a isso, né? Então, mas tá tudo certo graças a Deus eu estou bem melhor bem melhor do que eu tava antes ele me deu um remédio pra mim tomar porque ele disse que essa dor no joelho é uma dor crônica então tá fazendo super efeito esse remédio então eu não tô precisando tomar muito a morfina já não tomo mais, né? porque ela me faz muito mal mas o tramadol não tô tomando mais graças a Deus eu tomo a dipirona quando precisa até porque eu não quero tomar o tramadol ele me deu receita do tramadol, tá? mas eu não quis tomar por conta disso, né? porque vá que fica que nem a morfina depois então eu preferi a dipirona funciona pra mim quando eu preciso então tá tudo certo então eu não vou tomar tramadol agora, sabe? então eu vou continuar tomando a dipirona e aí é isso tá bom? então quando eu tiver mais notícias referente a isso, né? a essa dor aí eu conto aqui pra vocês, tá? então um beijo e até o próximo tchau 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 tchau